Depois de muito tempo, como vocês estão vendo aí no layout, eu estou utilizando a minha conta principal para fazer o All-In, estou gravando esse vídeo inclusive na quarta-feira, embora eu acredite que ele está indo na quinta ou na sexta-feira, não sei quanto que eu vou postar esse vídeo, porque o CR da Persephone furou fila. Então o que acontece? Vou falar para vocês a diferença, enquanto eu dou aí os meus sumos também para vocês verificarem a minha sorte, da restituição que a gente tem ao usar o All-In na quarta-feira, dá os nossos até 400 sumos para garantir o personagem e o que a gente perde de quarta-feira até terça-feira também no nosso All-In. Teve aí um buff na restituição, como eu trouxe no vídeo de ontem, do vídeo também que eu comentei sobre o CR da Persephone análise lá, que está lindíssimo inclusive, quem não viu, dá uma colada lá que eu estou com expectativas altíssimas. Eles deram um buff na nossa restituição aqui a partir do 450 sumos, agora foi reduzido para 400 sumos, beleza? E para quem não sabe, para pegar o personagem aí com um All-In, a gente gastava mais ou menos uma média de 500, 550 gemas na quarta-feira, beleza? Agora a gente tem um teto de até 400, então beleza, já vai economizar aí 100, 150 gemas, se não for muito azarado, né? No caso, eu que faço aí ao invés de ser até terça-feira, é até segunda-feira, né? Porque eu gosto de postar o vídeo do... Pouca questão de logística de vídeo, né? Eu faço na segunda-feira, mas o ideal é até terça-feira. Eu gastava mais ou menos uma média de 400 a 450 gemas, beleza? Isso com seis dias, só que eu vou calcular aqui sete dias. E aí a gente, como vocês puderam ver, a gente passa do teto dos 400, ou seja, não é nem mais aí, você vai pegar sumos do mesmo jeito, você vai gastar 400 gemas. Sim, mas você tem a restituição, se você gastar tudo na quarta-feira, na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, você não vai dar suas quartas diárias, assim você vai perder a restituição. Qual que é o valor da restituição que a gente vai perder? Além dos recursos, a gente vai perder a restituição do 3, 10 e 40, que vai dar aqui fragmentos a mais, vai dar aqui gemas a mais, oricalco a mais, coisas de vontade estelar. A gente vai ter esses recursos a mais. Contando vezes mais seis, porque a restituição de quarta-feira você vai anular, né? Porque nas quartas diárias e no all-in, na quarta-feira você vai ter a mesma restituição. Então a restituição adicional que você vai ter de quinta até terça-feira seria aí mais sete gemas diariamente. Que no total você vai ganhar quarenta e duas gemas. Então lembra que você teria ali até quatrocentas gemas? Com a restituição hoje de até quatrocentos, você ou não tiver errado os cálculos, você vai gastar, vai ter de restituição cinquenta e duas gemas. Ok? Isso vai fazer com que então ao invés de ser quatrocentos, vai ser então trezentas e quarenta e oito gemas. Ok? Que você gastaria. Quando você usar aí de quarta até terça-feira, você vai ter de restituição noventa e quatro gemas. Ou seja, quarenta e duas gemas a mais. Então ao invés de você gastar aí quatrocentos gemas, você estaria gastando trezentas e seis gemas. Além de todos os recursos a mais e detalhe, mais fragmentos, né? Porque querendo ou não, com quatrocentas gemas, é quase certo que você esteja aí mais ou menos com uns cem fragmentos. E se você pegar ele flopado com quatrocentas gemas, você talvez com a amizade mesmo já vai ter mais um grande mestre que esteja aí para farmar amizade. Então ali você apesar de o que? A gente vai pegar três levels dele normalmente, né? Porque a gente vai ter tanta restituição de amizade, a gente vai ter mais vinte e sete fragmentos. Sabe? Então se você já tem ali noventa e cinco fragmentos, já pega mais uma cópia e ganha mais um livro azul. Então olha a vantagem que você ainda tem de permanecer com essa vibe do... Ainda nas diárias. Agora você está meio que ganhando um livro. Dá também para ganhar um livro ali com a restituição do All In no primeiro dia, tá galera? Mas o que que ele lança? Você vai ter que formar bastante amizade, né? Mas mesmo que você não ganhe tantas amizades na restituição, mas você vai ganhar mais amizades aí para armando de quarta até terça-feira. Vai dar para pegar. Na verdade essa nova restituição está dando para a gente uma cópia do personagem gratuito de fragmento, caso a gente floppe, né? Então está bem show. Então é isso. Vamos ver se vai dar sorte aqui para mim. Eu não sei se eu fiz aqui as minhas trocas. Deixa eu só ver aqui se eu fiz as minhas trocas aqui. Então está aqui, ó. Nas trocas aqui eu não fiz ainda, né? Quase que eu fui sem troca aqui, hein galera? Quase que eu perdi mais cinco geminhas aqui. Então beleza. Então não está assim... Cara, foi um buff bem da hora. Foi um buff bem da hora. É mais um livro azul que a gente poderá contabilizar aqui. Então beleza. Vamos aqui no pavão. Cadê o GM aqui? Cadê o GM? Então vamos com 40 tiras em cada um. Então vamos aqui na Pandora que furaram o oi dela, né? Veio aí a Persephone. Vamos ver se vai dar boa aqui então para mim ou não. Que infelizmente esse vídeo vai vir com o texto mesmo. Porque eu já quero é testar aqui o Sage já subir ranqueada com ele. Eu vou abrir mão dessas 42 gemas aqui. Mas tudo bem. Eu tenho uns 170 mil de diamantes. Então por isso eu estou fazendo isso, tá galera? Como eles estão custando trazer o Gacha que eu sempre que era mensalmente. Aí eu ficava mais ou menos com uns 20 mil. Agora que eles estão custando trazer o Gacha de flores. Aí não sei como me dando um diamante pra caramba. Então talvez eu comece a fazer agora com essa nova temática. E aí eu trago os vereditos, as análises mais rapidamente aí pra vocês também, né? Talvez eu traga aí mesmo no fim de semana. Agora se sua conta estiver precisando de gemas, vocês viram como é vantajoso, né? Pô, é... Nossa, o Milão, hein? Tá bom, Milo porque eu gosto do Milo e ele vai entrar lá no código da reencarnação. Para que duas gemas assim de graça só pra você não sofrer de ansiedade. Ainda é uma boa quantidade, né? Beleza, vamos lá. Por enquanto nada. Foi, 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 foi. Ó, que pegou aqui ó, o grande mestre Saga. O Carlos pegou. Hashtag vejinha dele, né? É, eu não gostaria de estrear, obviamente, o novo sistema de... De sumos, né? Ficar pra gente. Outro detalhe das diárias também. É, lembrando que eu apresentei pra vocês na terça-feira. Olha que delícia, cara. Vermelhinho. Que depois que você pega o personagem, é, eles falaram que vai aumentar o drop. Beleza. Então, se eu aumentar o drop e você quiser, talvez, tentar pegar mais uma cópia com os fragmentos também dele. É tipo assim, ó, eu peguei ele com 100. Ah, vou dar ainda 40 diárias pra chegar até a restituição de 300. Entende? Isso aí, ó. Quarta-feira deu o all-in, peguei. Mas vou dar mais 200 sumos aí nos próximos dias. Nos próximos cinco, seria no caso, né? O drop vai ser aumentado dele, né? Ele vai ter aí uma chance, se eu não me engano, de 12% toda vez que brilhar um S. Se o Sonic tiver errado os cálculos lá, né? Que eles falaram que vai aumentar bastante o drop do personagem depois que você pegar ele. Pronto fácil de estar você pegar mais cópia deles e maximizar o cópia de reencarnação. Cara, eu estou muito feliz com esse movimento da GTA Arcade, que a gente fica pensando assim, nossa, o jogo tá vindo com quase nenhuma novidade, e vem com essa novidade, uma novidade que ajuda muito aí, tanto o patch 1 quanto o free-to-play. Mas, pra nós, que a free-to-play que a gente quer ter os personagens, facilita muito. Saca? E, principalmente, quem é patch 1 moderado, não gasta aí uns 2 mil reais por mês no game, pô, economizar a gema bastante é tipo, a diferença de um all-in, que eu economizaria aí apenas 42 gemas. Antes, eu economizava 200 gemas. Que era a diferença da minha conta secundária pra minha primária, né? Era 200 gemas que eu dava a mais, a média, na minha conta secundária, se ela não tivesse a sorte de já vir o personagem mais cedo, né? Então, beleza, vamos lá, grande merda. Eu tô muito hypado com o personagem mesmo, que eu não devo fazer um auto-investimento dele, eu devo fazer o meu veredito, eu vou trazer com ele um par com três, tá? Ver ele bem flopadinho, e aí depois eu comento se eu vou ter vontade de um par, alguma skill dele ou não. Porque eu testei ele um 5, é, tudo 5, né? Nos duelos sagrados e tal. Vamos ver o tanto que vai prejudicar aí também. Ah, nebulosa, ó! Né? É, lembrando, né, galera, eles buffaram a partir do momento que você pega o personagem, tá? Que vai vir mais fácil. Até você pegar ele, ainda, é a mesma situação, tá ok? É só a partir do momento que você pega ele, que aí é buffado a taxa de drop de SS, aumenta 0,1%, que é equivalente a mais 20%, que é 0,4 para 0,5, e dobra, se eu não me engano, a taxa de S. Beleza, vamos lá. Cadê os brilhos S? Pelo menos veio quatro fragmentos, né? Isso aí facilita bastante. A gente vai pegar mais uma com a Pzinha. Eu falei que seria 40 sumos aqui na Pandora, mas eu já percebi que passamos, né? Então vamos lá. Deixa eu trocar aqui, então, o... o local. Vamos ver quem será próximo. Sagitário, não, Mi também, não. Faraó, Faraó, tem muito tempo que eu jogo com o Faraó. Xion, só se fosse o Saga e o Sapuri, mas eu não sei se ele está ainda na pool, né? Pô, Jamiã também não. Babel não, outra Pandora. Ó, o Minotauro aqui, ó. Então vamos atirar em quem a gente não tem. O que a gente não tem? O que nós não temos é o nosso grande Mestre Sage, né? Então vai aparecer ele aqui pra gente. Parece ele inteirão aí pra gente. Nossa, zero, hein? Zero Gordon. É porque não acertou o Gordon. Agora eu vou acertar o Gordon. Na ombreira do Gordon. Caralho, a constelação do Gordon eu acho muito chato. Vamos lá. Cadê o Shuri Divino? Podia aparecer o Shuri Divino também, né? O Shuri Divino até hoje era 4-4-4-3. O Shuri Divino ele entrou na pool, se eu não me engano. No último banner dele. Vamos lá. Vamos ver se vai ter algum Shuri Divino aqui nesses sumos também. Porque é o personagem que eu tenho que investir, né? Ele ainda falta 4, 8, 12, 16, 19 livros, né? Meu Shuri tem 21 livros investidos. Poxa, esse Minotauro tá que sacanagem, né? Minotauro tá que sacanagem. Tem a Marinha ali. Aparece o Golfinho toda hora, mas... Pô, o Camos Divino seria muito bom, né? Aparece a Marinha várias vezes, mas não aparece o Grande Mestre. Ai, Afrodite, errada ainda. Pô, o P.O.P. Podia aparecer o Abafka. Queria o Abafka. Só pra parecer que aparece o que a gente usa, né? Vamos lá. Ó. Pô, ah, não. Ai, vi dois Afrodite. Tá de sacanagem. Cadê? Olha só. Olha o Odisseus, cara. Parece que eles mudaram o efeito. Tá brilhando mais na hora que... O personagem brilha. Ver o Xion Grand Mestre. Eu tô aguardando. É o Xion Grand Mestre, né? Não o Xion de Ares, cara. O Xion Grand Mestre. Uma paleta preta, né? Já que ele já tem skin de paleta branca. Uou. 3SS. E 06. Cara, vou ficar aqui no Camus, ó. O P.O.G. 50SS, AX. Cadê os Hipnos e Thanatos? Né? Mas tô alônio também. Tá precisando? Hum? Vem aí o Seijão. Vamo ver agora farmar amizade com ele também. Deixar ele inicialmente... Hum? Pô. Vamo ver, né? O tanto que vai faltar aí pra farmar amizade dele. Vou presente e postar o vídeo dele na sexta-feira. Se não sair o vídeo da... A PSF, né? Lá na... Na onde, gente? Não teve dois testes. Não, mas tá show, hein? Show. A Steffa foi muito boa aí. Não dá pra saber que teve o drop... Nossa, já pensou vir um Seijão de novo? Nunca aconteceu comigo de eu pegar dois assim direto. Nunca. Então, eu fiquei com 49 fragmentos. Não, vai faltar muito tempo. Dá pra pedir aqui no auxílio da legião também. Aí já fica aquele calo pra vocês, né? Eu já tava pedindo aqui da Persephone, ó. Eu tava pedindo a Persephone pra upar skill, né? Dela. Eu só ganho da minha conta secundária. Mas, enfim. Ganho um fragmento por dia. Mas eu vou continuar fazendo ainda assim da Persephone, né? Cadê o Seij aqui, ó. Pegar da minha conta secundária também. Lá eu vou fazer as 40 diárias, beleza? Pra doar fragmento pra mim. E valorizar a restituição lá. Mas é isso então, né, galera? Vamos ver o tanto que deu aqui de somos do meu Seij. Vamos lá. Cadê? Cadê? Ó, 280. Então, eu vou dar mais 10 diárias amanhã, depois de amanhã, pra pegar mais uma restituição. E é isso. Agora, farmar a amizade aí bastante aí do meu Seij. E é isso. Se você pegou o Seij, comenta aí como que você vai deixar ele. Se você ainda tá nas 40 diárias ou optou por ficar nas 40 diárias, deixa aí nos comentários também. E se você esquipou, o porquê que você esquipou. Como que tá o sentimento de vocês perante a banho do Seij. Compartilha aí. E a gente se vê então no próximo vídeo. Que pode ser, inclusive, caso você não tenha visto, né, os vídeos anteriores. O da análise da Persephone. Que eu consegui decifrar pelo menos 80% acredito que eu decifrei lá, analisando a videoplay dela. E também da diferença dos sumos, que agora tá bufado. Vocês poderão conferir também no vídeo que eu vou deixar nos caras. Então, até o próximo vídeo. Valeu e fui.